Zenaco tem 8 anos de idade. O cão é pioneiro na PRF nesse trabalho de apreensão de entorpecentes no Piauí. Já participou de outros eventos nacionais, a exemplo dos Jogos Pan-Americano no Rio de Janeiro e da Copa das Confederações. E claro que com a proximidade da Copa do Mundo, Zenaco não poderia ficar de fora. E isso ele faz questão de mostrar. Nos últimos 5 anos, a polícia rodoviária apreendeu no Brasil 460 toneladas de maconha, 30 toneladas de cocaína, 8 toneladas de crack e mais de 26 mil frascos de lança-perfume. Tudo isso principalmente com o auxílio dos cães. Os cães que vão para a Copa, o Zenaco e a Uzi, eles já estão treinados, já participaram inclusive de grandes eventos como o Pan-Americano no Rio em 2007 e a Copa das Confederações. Eles participaram em Fortaleza, inclusive com apreensões de droga em ambos os eventos. A Polícia Rodoviária Federal do Piauí vai incrementar a segurança em Manaus e Salvador durante a Copa do Mundo. Ao todo serão enviadas 14 motocicletas para Salvador e 12 motociclistas para Manaus. Mais de 70 policiais rodoviários federais passaram por cursos e treinamentos para eventos nacionais. O grupo de motociclistas batedores foram convocados para ir para Manaus, da data agora da convocação, dia 11 de maio ao dia 30 de junho. No período anterior a gente vai lá fazer o reconhecimento para que as delegações chegam no local seguras. De acordo com a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, os treinamentos oferecidos foram nas áreas de resgate aéreo, fiscalização de transporte, passageiros, inteligência, força de choque e gestão de informação operacional. Com o remanejamento dos policiais rodoviários federais, a Superintendência no Piauí garante que a segurança e a fiscalização serão mantidas. Então nós aqui do estado do Piauí vamos ceder pastos policiais por um período de 30 a 40 dias, dependendo da cidade, que vai depender da fase da Copa do Mundo que vai ocorrer naquela cidade. As cidades que serão só a primeira fase, os policiais ficarão um tempo menor. E nos estados como Rio de Janeiro e São Paulo, que vai até as últimas fases da Copa do Mundo, os policiais ficarão até após o final da Copa do Mundo.